Olá, irmãos, a paz de Jesus, o amor da Virgem Santíssima esteja com todos. Hoje é domingo, primeiro de agosto, e vamos refletir sobre o evangelho de hoje, onde Jesus nos fazia uma exortação. Depois da multiplicação dos pães, que nós refletimos a semana passada, continua aqui o evangelho de João, capítulo 6, versículos 24 a 35. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Agora vejam a resposta de Jesus. Jesus respondeu, Em verdade, em verdade eu vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Irmãos, como eu disse, depois da multiplicação dos pães, todos procuram Jesus. E aí Jesus vai fazer uma exortação a eles. Por que estão me procurando? Não foi porque vocês viste os sinais, mas porque comeram pão e ficaram satisfeitos. E aí Ele vai dizer, esforçai-vos não pelo pão que se perde, mas por aquele que permanece até a vida eterna. Então veio uma pergunta para nós hoje. Qual o nosso objetivo quando nós buscamos Jesus? Muitas vezes buscamos pela necessidade de uma graça, de um livramento, de um socorro de Jesus. Não é errado buscar por isso. Até muitas conversões aconteceram num momento desse, a minha conversão foi assim, muitas conversões que nós vemos, muitos testemunhos de conversão, aconteceram num momento de dor, num momento de uma necessidade que buscou Jesus, e ali aconteceu uma transformação de vida. Esse deve ser o nosso objetivo. Então busquemos sim a graça, o socorro de Deus, mas através dessa graça, isso deve nos levar a uma mudança, uma transformação de vida, o conhecimento da verdade, a intimidade com o Senhor, um encontro pessoal que leva a uma transformação de vida. E qual que é o problema? O problema é que muitos têm buscado Jesus só por aquilo que Jesus pode dar. Só buscando a graça, só buscando ali o socorro, o livramento. É como se fosse um 190, um pronto-socorro. Mas depois, muitas vezes, de uma graça alcançada, a pessoa some. Quer dizer, aquilo não levou ao objetivo principal, que é uma transformação de vida, que é seguir os ensinamentos de Jesus. Jesus realizou os sinais, os milagres, as curas, as libertações, mas ensinou a maneira correta de viver para que nós possamos chegar à vida eterna, a vida na presença de Deus. e muitos buscam a graça, só buscam Jesus no momento que precisam de algo, como se fosse um pronto-socorro. E aí é que está o problema. Não quer se comprometer com a palavra, não quer a transformação de vida, não quer o segmento verdadeiro de Jesus. Esse não é o objetivo de muitas pessoas. Então, por isso que ele vai dizer, esforçar-se, não pelo alimento que se perde, mas pelo que permanece até a vida eterna. Então, é isso que nós temos que fazer, irmãos. O pão, o alimento físico é necessário? É necessário. Mas, muito mais que o alimento físico, nós necessitamos do alimento espiritual. E isso, muitas vezes, nós deixamos de lado. Então, alimentemos o nosso corpo, mas muito mais que isso, nos preocupemos em alimentar o nosso espírito, que isso vai permanecer para a vida eterna. E Jesus diz que o Filho do homem vos dará. Então, muito mais que o pão, o pão material físico, recebamos o pão da Eucaristia. Essa comunhão verdadeira com Jesus, que nos conduzirá à vida eterna. Essa é a mensagem para nós nesse domingo, dia 1º, que nós possamos realmente colocar em nosso coração esse desejo de muito mais do que buscar os bens que passam. Satisfazer as necessidades físicas, materiais que passam, mas buscar um conhecimento da verdade, uma profunda comunhão, buscar aquilo que realmente permanece e nos leva para a vida eterna. Um santo e abençoado domingo a você, a toda a sua família. Uma ótima semana. Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.